Na casa de uma família baiana, objetos saem voando e pegam fogo sem nenhuma razão aparente. O padre da cidade não chega nem perto e uma mulher que tentou entrar com o retrato do Papa foi recebida a pedradas. Quem joga as pedras? Ninguém sabe. A história reúne elementos explosivos. Fogo, crendices, forças ocultas. Na zona rural da pequena Euclides da Cunha, no sertão da Bahia, uma família se diz vítima de inimigos invisíveis. Como no filme Poltergeist, o fenômeno, seu Raimundo, a mulher e os sete filhos relatam estranhos acontecimentos. Ficamos tudo aqui, embolados uns pelos outros, corria para um canto, corria para outro, mas não tinha futuro. Quem não sabia de onde vinha, não vinha, né? Só receberam as pedradas. Eu mesmo recebi muitas na cabeça, muitas nas costas. A minha família também. A descrição dos moradores é de um verdadeiro inferno dentro de casa. São pedras que voam, telhas que se quebram, explosões e objetos que pegam fogo sozinhos. A família, assustada, resolveu aceitar os conselhos de um parapsicólogo e abandonou a casa. As paredes ficaram marcadas. Algumas pedras ainda estão no telhado. Mas a mudança para uma outra casa, no mesmo terreno, não adiantou nada. Os colchões continuaram pegando fogo. Foi muito fogo. Acabou com nós, não deixou no nosso com nada, só com a roupinha do corpo mesmo. Um caso parecido aconteceu há sete anos no sul do país. A gaúcha Marli Freitas teria a capacidade de provocar combustões espontâneas com o poder da mente. No poltergeist do sertão baiano, o ponto de atração das manifestações paranormais seria o caçula da família. O garoto Adelson, de 13 anos, afirma receber mensagens dos espíritos. De onde vem essa voz? Vem em todos os lugares. Vem assim, do chão. Tem hora que vem assim, de cima, do céu. O caso paranormal domina as conversas entre os 30 mil habitantes de Euclides da Cunha. Alguns curiosos quiseram ver para crer e tiveram sua audácia punida com uma chuva de pedras. Quando a pedra bateu aqui na cabeça aqui, levou cinco pontos, o sangue desceu. E onde veio a pedra? A pedra, ninguém sabe, vem assim, do ar, assim. Este homem levou a espingarda para caçar o espírito. Distante assim, uns 20 metros, recebi, foi a porra. Pá, virei. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? O além, né? O padre Jaime, vigário da cidade, foi chamado para ajudar, mas não chega nem perto da casa. Dona Terezinha levou a foto do Papa João Paulo II, como uma espécie de escudo. Recebeu duas pedradas na cabeça. Recebi a tacada aqui, não é? Não sei o que foi, né? Roupa não servia mais, estou ensanguentada e tudo. 16 pessoas já foram feridas, entre elas o prefeito da cidade, que levou uma machadada nas costas. Foi uma batida muito forte, por sinal, que passei o resto do dia, eu tive até febre. Muita gente ainda duvida da história. Nos arredores da casa, encontramos cartuchos de espoleta, que poderiam ser a origem das explosões e do fogo. Nós íamos fazer isso dentro de casa, tocar fogo nos panos, quebrar essas coisas, a porta, a panela, essas coisas assim, nós íamos fazer esse serviço. O parapsicólogo Clóvis Nunes, convocado pela prefeitura para ajudar a família, não tem dúvida sobre a autenticidade do fenômeno. Quando se apura com mais profundidade, percebe-se que não teria condições da família sustentar uma armação, nesse sentido, por tanto tempo e com tanta característica peculiar. A denominação dada pela parapsicologia é totalmente desconhecida na cidade. A expressão poltergeist tem origem alemã, que significa espírito barulhento. Mas, para os moradores, trata-se de apenas mais uma ação do Romãozinho, o espírito de um menino, que, segundo a lenda, representa entidades diabólicas. A senhora tem medo do Romãozinho? Nunca, e quem é que não tem medo do que é ruim? O Romãozinho deve ser um cãozinho, né? Seu Raimundo e a família agora estão frequentando um centro espírita. Os médiuns que fazem com eles um trabalho espiritual garantem que casos como esse são comuns na região e têm raízes profundas no passado. Nessa região aqui do sertão, há um ambiente, uma nuvem muito escura, entendeu? Justamente por causa desse problema da Guerra de Canudos. Toda esta região foi palco de um dos episódios mais importantes da história brasileira no final do século passado. Aqui, Antônio Conselheiro e seus seguidores foram massacrados pelas tropas republicanas, como relatou Euclides da Cunha no clássico Os Sertões. Agora, há um ano do centenário da Guerra de Canudos, muitos espiritualistas acreditam que o poltergeist pode ser a manifestação dos espíritos de jagunços e camponeses mortos no conflito. Euclides da Guerra de Canudos